Coloca aí na tela do Balanço Geral Manhã 2024, é o ano dos concursos. Um momento agora de preparação, mas tudo com cautela e algumas dicas podem fazer a diferença na hora de conquistar a tão sonhada vaga no serviço público. Confira. 2024 é o ano dos concursos. São mais de 100 vagas nos editais abertos pelo governo do estado do Piauí, além do concurso nacional unificado. E quem sonha com a instabilidade de um cargo público tem motivos para comemorar e intensificar os estudos. Num primeiro momento é preciso que o aluno entenda que a chance de ter um bom resultado, um bom desempenho, é quando ele se prepara antes. Então aquela cultura de esperar um edital publicado para começar a estudar não funciona mais, porque hoje o público que se motiva a estudar para concurso é um público que se prepara com mais antecedência. Com o curseiro há dois anos, o Kennedy teve que adaptar a sua rotina de estudos. Hoje ele faz planilhas para monitorar as horas estudadas, os erros, os acertos e assim otimizar os resultados. Há mais ou menos um ano por aí eu raciago somente para a área fiscal de estudos e a mais ou menos a minha carga horária ela vai se aumentando com o passar do tempo. No começo é sempre bom a gente não começar com a carga horária muito alta. Então não é nenhum problema você começar com a carga horária baixa, com poucas matérias e ir aumentando aos poucos. Você vai ver uma evolução, vai ver que está conseguindo avançar e vai se animar para conseguir estudar para concurso. E estudar exige bastante do corpo e da mente. Por isso, conciliar os estudos e o descanso muitas vezes pode se transformar num desafio. Tente otimizar o seu tempo organizando um plano de estudos. Um horário de estudo é fundamental nesse momento. Saber que eu tenho pouco tempo, mas saber aproveitar esse pouco tempo que eu tenho faz toda a diferença. Dar aquele gás nos estudos com a aproximação das provas é necessário. Mas aprender sobre equilíbrio e saber o momento de descansar faz toda a diferença. Um dia ou pelo menos um turno no final de semana, eu acredito que seja suficiente para que ele possa relaxar. E aí esquecer os livros, deixar isso tudo de lado e tentar ficar mais com a família, tentar fazer alguma programação que dê prazer, que traga essa possibilidade de lazer a ele. Mas com certeza, quanto menor o tempo de lazer, mais tempo de produtividade nos estudos. Eu costumo dizer que a recompensa não é no momento em que ele se prepara. A recompensa é depois, depois da aprovação. A recompensa é depois, depois da aprovação.